Olá pessoal, bom dia mais uma vez, então, hoje eu vou enjoar aqui de tanta vez eu vim no palco aqui como moderador e agora palestrante, tá, então falando um pouquinho em relação a nossas possibilidades de negócio, né, então o que que eu procurei trazer para o nosso debate aqui, vamos fazer uma conversa depois ali, a gente vai ter esse debate ali, porque às vezes o pessoal está muito na cabeça, né, ah, eu só vou procurar meu cliente final, né, vou fazer venda, vou fazer instalação, vou fazer pós-venda depois, mas o fotovoltaico é muito mais que isso, certo, então me apresentando um pouco, né, eu sempre venho falar e acabo não me apresentando, né, então meu nome é Leonardo Freitas Fleck, né, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança de trabalho, tá, fazem sete anos que eu atuo no setor, tá, nesses sete anos eu já fui integrador, tive empresa própria, né, eu ajudei a participar da abertura de uma distribuidora, né, então atuei como coordenador comercial dela, né, então eu tenho algum conhecimento de como é que eu processo que uma empresa de distribuição de kits fazem, tá, então eu também atuei na parte de instalação de usinas, em usinas de grande porte, também trabalhei com a parte de comissionamento, então o que precisar depois ali, o que o pessoal tiver de dúvida, quiser perguntar, pode me chamar depois pra gente conversar, certo, então eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança de trabalho, né, eu sou natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, tá, eu atualmente eu tenho algumas cadeiras que eu faço com mestrado lá na Federal de Santa Catarina, então eu moro em Florianópolis, certo, aí eu também, o pessoal do IFSC, do Tocantins aqui participou, né, eu trabalho, também tenho projetos com o IFSC lá em Santa Catarina, né, então algumas cadeiras da engenharia elétrica eu participo, né, eu tenho seminários ali, semanas de cadeiras que também eu dou palestras e tudo mais, então que o pessoal precisar de alguma parceria, alguma dica ali, a gente pode me chamar pra gente conversar, tá, então quem é a Ágora, né, a minha empresa, né, ela surgiu como, né, então foi nesse meio tempo, né, que o pessoal vinha com muitas usas, muitas perguntas, eu tinha carteira assinada e ao mesmo tempo eu tinha uma empresa própria e aí nesse meio tempo do percurso eu falei assim, não, eu não vou mais trabalhar com carteira assinada e vou assumir a minha própria empresa, tá, então a gente trabalha como? Num hub, um leque de opções, tá, a gente é um hub de opções, então de onde é que vem o nome Ágora, né, ela vem de uma palavra grega que diz, que eram grupos, né, de pessoas, empresários que procuravam discutir possibilidades de melhoria pra sociedade, né, então o nome veio daí, então a gente procura trazer o que o pessoal tem de dúvidas, o pessoal tem de ideias, traz pra gente que a gente acha a solução, tá, então é pra quem quer comprar o seu próprio equipamento, pra quem quer entrar nesse mercado de trabalho, né, pra quem já trabalha e quer vender o seu produto, né, então podem contar comigo, né, que se eu não tenho a solução, eu arrumo quem tem, tá, então a gente dá aqui, a gente dá cursos, palestras, né, a gente trabalha também com a parte de comissionamento, né, então quem quer conversar sobre o comissionamento, tem dúvidas que entraram nesse mercado de trabalho, né, então é um ramo que eu acho que vai ter muito sucesso, né, então eu prevejo pro ano que vem, que muita gente, muita empresa vai precisar do comissionamento, tá, então quem tiver alguma dúvida pode contar comigo, tá, a parte de consultoria também eu faço, então projetos, eu atendo construtoras, então construtoras querem fazer a parte de projetos sustentáveis, edificações sustentáveis, então eu ajudo também o pessoal a trabalhar com essa parte de prédios com energia verde e tudo mais, tá, e como é que a gente enxerga, então eu trouxe aqui um apanhado, não sei se vocês conseguem enxergar, um apanhado de notícias que a gente vê esse ano, ou seja, tem aqui notícia de que o carro elétrico aumentou, aqui a gente tem um gráfico do aumento do consumo de carro elétrico, tem que a energia solar solar, invadiu ali o festival ali, o Rock in Rio, então o pessoal utilizou a energia solar no Rock in Rio, tá, então a gente vê também que o Brasil atingiu o recorde de geração, que atingiu o recorde de geração de emprego, então boa parte das empresas que trabalham nesse ramo de energia solar, durante a pandemia, conseguiram manter uma estabilidade, enquanto que outros ramos ali tiveram um prejuízo enorme com a pandemia. Então mais ou menos é essa ideia, então o que que com tudo isso que a gente vê em notícias, a gente abre aqui um leque de opções, tá, o que que tem esse leque de opções? Como eu falei então, tem um projeto de integração fotovoltaica com o que? Com a parte arquitetônica, com a parte civil, com a parte elétrica, né, então a gente tem aqui, esses dois aqui, ó, né, então é um projeto que a gente fez em parceria com a prefeitura de Urupema, em Santa Catarina, tá, então uma cidadezinha da Serra lá, que neva, tá, então até esse ano teve relatos de neve lá. Aí o que que o pessoal fez? Ah, nos ajuda a fazer um projeto de forma que a gente consiga fazer o que? Trabalhar a parte de energia solar, sustentabilidade, e que não vai afetar, não vai ter algum impacto na nossa estrutura. Então eu trabalhei junto com outras equipes pra fazer um telhado, então aqui mais ou menos como é que vai ficar o projeto, ó, com os painéis solares em cima, certo? Então a gente dividiu o circuito, a gente fez tudo certo, né, junto com uma grande equipe. Então, por isso que eu falo assim, ó, hoje é muito difícil a gente ver o que é uma integração de áreas. Então pra gente fazer um projeto bem feito de solar, você tem que juntar várias equipes, então equipe da parte civil, equipe da parte arquitetônica, da parte elétrica, pra montar um projeto eficiente, tá? E aqui, então, é o prédio lá da Federal Santa Catarina, certo? Onde também tem um grupo de pesquisa lá que é fotovoltaica, que o professor antes já trouxe aqui também o estudo que o pessoal faz lá, junto com o Instituto aqui de Tocantins, né? Onde a gente tem o quê? Tem várias identificações, né? Aqui, ó, e essa foto aqui é como ela está hoje, né? E aqui é o fundo, eles estão construindo esse prédio aqui, ó, que ele é um prédio que vai ser ultra... você vai ter todas as possibilidades de energia solar, baterias, carregamentos ali, vai ser possível. Então tudo tem lá. Então a gente pode ver o quê? Tem vários ângulos que trabalham módulos. Pra que isso aí? É tudo a nível de estudo, certo? Tem, tipo, um ginásio com os módulos curvos, também é tudo pra pesquisa. A gente tem uma estação de recarga de ônibus, certo? Então tem um ônibus elétrico lá, a construção de recarga. E onde é que eu quero chegar com isso, tá? Tudo isso aqui, não sei o quê? Preparar nossos projetos futuros. Então se o cliente de vocês vai ter algum projeto pra fazer, né? Vocês têm que criar essa integração toda, né? Que, por exemplo, pra gente trabalhar com a parte de carreadores veiculares, vocês vão saber o quê? Vocês vão saber o quê? Se o padrão de entrada vai comportar ou não essa potência do carregador que a gente quer fazer, se não tem que fazer algum ajuste elétrico dentro da casa, então a gente vai ter que adequar o padrão de entrada, adequar a infraestrutura das residências, comércios, indústrias, shoppings, né? Não sei o quê, trabalhar o quê também? As instalações elétricas dessas edificações, né? Então vai ter o quê? Um leque de opções que vocês vão poder agregar e oferecer pros seus clientes, tá? Eu soltou uma vinha. O que mais? Então a gente pode agregar, que nem aqui, ó. Não sei se vocês enxergam, mas temos o quê? Porque pra cada potência do carregador elétrico que a gente vai botar pro nosso carro, né, eu tenho que ter uma faixa decorrente pra trabalhar. Então se a residência, se a indústria ali, ou o comércio que for, não tiver essa capacidade decorrente pra atender a demanda desse nosso carregador, a gente vai ter que fazer toda uma infraestrutura nova, tá? Então tudo isso é um campo novo que a gente pode agregar e oferecer pro nosso cliente. Da mesma forma, vem a parte do quê? Armazenamento de baterias, tá? Então também a gente vai ter que o quê? Essas baterias, hoje em dia, o que a gente vê? A maior parte das baterias a gente vê pra ser o quê? Posses no chão, que o pessoal tem feito. Mas eu posso também fixar elas em parede, tá? Só que assim, ó, o que acontece? Eu tenho que ver se a parede ali, se a sustentação dessas baterias, juntamente com os inversores e soluções, suportam ou não o peso delas, né? Então a gente vai ter que pensar além. Então não é só pra se preocupar com a parte elétrica. Você se preocupar com a parte civil também, tá? Então a gente tem o quê? Aqui a gente viu ontem na palestra da Growvat, tá? Tem baterias móveis também que estão vindo pra utilizar em campos e tudo mais. Então é um leque de opções de baterias que a gente trabalha, tá? Então toda essa parte a gente quer agregar no nosso portfólio da nossa empresa. Na mesma forma tem bancos de baterias, esse aqui é da USP, certo? O Instituto de Pesquisa da Engenharia Elétrica lá. Eles estão trabalhando o quê? Com um projeto piloto pra trabalhar com um sistema de baterias. Esse sistema também precisa o quê? De muita inteligência por trás. Por quê? Aqui vocês podem ver o quê? Tem duas cores de baterias, certo? Por que isso? São dois grupos separados de baterias comandados por um sistema inteligente que conforme for a necessidade de potência que a gente precisa acionar, né? Esse sistema inteligente ele vai acionar ou um jogo de baterias ou outro jogo e mediante a falta de um ou falha, automaticamente aciona o outro com backup. Então todo sistema tem que ser o quê? Coordenado, né? Através do quê? De softwares. Então esse é mais um outro campo também que eu vejo que vai ter muito sucesso futuramente. Então quem for uma parte de TI e ter esse gerenciamento inteligente de energia, tá? Vai se dar muito bem, né? Porque antes como é que a gente fazia, tá? Antes era o quê? Era o meu inversor, se comunica com o Wi-Fi da residência e eu tenho meu próprio aplicativo ali com o meu cliente e a gente acompanha geração, consumo, deu falha, eu tenho celular. Então não é só isso, a gente viu várias outras palestras, né? Com o pessoal que agora tem um leque de opções, né? Então eu tenho que ver o quê? O meu consumo, né? Eu já vi vários clientes meus falando que os clientes finais dele reclamam, querem saber o quanto que o sistema está consumindo. Porque o pessoal fala, ah, o sistema que foi instalado aqui em casa não funciona, né? Eu estou pagando, eu paguei a taxa mínimo por dois, três meses e hoje o meu cliente voltou a consumir mil reais, tá? E aí o cliente diz que o sistema não funciona. Então se eu conseguir usar, como se fosse um dispositivo desses aqui, que ele mede, tipo o Smart Metering, né? Ele é um medidor inteligente de energia, ou seja, ele vai medir tanto a geração, né? Do sistema, tanto consumo e tanto exportação. Então esse controle, se vocês passarem a vender mais um produto para o cliente de vocês, vai ser uma solução mais completa. Então essa parte é muito importante, o que é trabalhar, né? Juntamente com seus clientes e como um novo portfólio. Por quê, pessoal? Agora a gente, e não só medir esse consumo instantâneo, né? A gente vai ter que, entrando na parte de baterias, nós temos que saber também o quanto que está indo para as baterias do nosso sistema, tá? Então é importante que a gente faça toda essa análise de medição de consumo, geração, exportação. E importação é o que vem da rede, né? O quanto que o cliente está consumindo da rede e o quanto está indo para as baterias, tá? Então pode ver que é um sistema complexo. E cada vez mais para frente vai ser mais complexo ainda. Porque, por exemplo, um cliente, uma construtora, né? Me chamou que eles querem instalar um sistema para carregadores veiculares, mas eles querem medir o quanto do consumo dos carregadores veiculares impactam na área, na tarifa de energia do próprio condomínio. Então eles querem uma medição de quanto está consumindo aquelas somadas veiculares ali. Então, quem for para essa área, tem muito mercado pela frente. Um outro ramo também que vai ser muito importante é o quê? A gente vai aprender sobre o quê? Mapeamento com drones e tudo mais. Então eu comentei na palestra ontem, ali, na medição, que o pessoal hoje em dia utiliza o drone mais o quê? Para tirar fotos, detalhados, fazer inspeções aéreas provisórias, assim, detalhado. Mas é importantíssimo a gente fazer o quê? Não só a foto do sistema instalado para mandar para o cliente bonitinho. Mas a gente tem que usar o quê? Para fazer termografia. Então tem algumas empresas que estão entrando no setor especialmente só para fazer termografia aérea. E quem já fez termografia em uma usina sabe o quanto trabalhoso é. Você vai andando modo por modo ali, percorrendo a usina inteira, tirando foto com uma câmera tradicional. Com um drone, uma imagem aérea, a gente consegue ter o quê? Uma visão global da usina, identificar falhas. Então tem várias falhas que com uma foto aérea a gente consegue e poupa muito serviço. Então é mais um mercado que a gente pode ter pela frente. Certo? Além disso, a gente entra na parte de operação e manutenção. Então a gente vai ter o quê? Contratos duradouros, pessoal. Então se a gente fechar o contrato duradouros, que às vezes o pessoal faz. Ah, eu vou oferecer um mês, dois meses, cinco meses ali de operação e manutenção e depois esquece o cliente. Não. O problema é fechar contratos longos. Cinco anos, três anos, dois anos. Que daí você consegue o quê? Ver, fazer limpezas, reparos. Então manutenção corretiva, manutenção preditiva. Então cortes de gramas, não só limpeza. O próprio acompanhamento para o monitoramento. Então montem para vocês uma cartilha de serviço que você pode oferecer para o cliente de vocês. Então, o que mais? Serviços de retrofit. Então está tendo bastante serviço de retrofit. Ou seja, a gente vê o quê? O problema é que está tendo problemas. Então módulos quebram e aí quando a gente for repor, a gente faz o quê? A gente vai ter a mesma potência, mas diferentes tamanhos de módulos. Então se a gente conseguir, nesse caso o quê? Trocar toda uma sequência de módulos para poder fazer esse retrofit. Ou então mudar o local de deposição. Isso aqui é uma notícia do jornal. Onde tem módulo por cima do outro. Então a gente vai ter que fazer o quê? Realocar os módulos. Então isso aí tudo é importantíssimo. E outra coisa também, esses módulos que estão ociosos, ou seja, o cliente vai ter módulos sobrando, por que não oferecer para serviços que ofereçam carros para viagem, food trucks, barcos. Então a gente pode ter esse material, todos esses módulos estão ociosos, por que não vender para esse tipo de serviços que o pessoal não precisa de muita potência, e sim apenas uma energia para ter autonomia. Então eu tenho aqui uma reflexão. Então evite abandonar os clientes. Então procure sempre o quê? Atender os clientes de vocês. Valorizem o conhecimento, valorizem a equipe de trabalho de vocês, pessoal. Então valorize o cliente. Então quanto mais o serviço humano, quanto mais a empresa parecer humana e não apenas mecânica, é melhor. Então deixo com uma reflexão e finalizo aqui. Me ajudem a ler isso aqui, pessoal. Me ajudem a ler essa frase, que isso aqui é uma frase muito impactante do Cortella. Então aqui, faça o teu melhor. Independente do que tu estiver fazendo, faça o teu melhor. da condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer ainda melhor. Então deixo essa mensagem para você assim. Então não é porque o cliente é pequeno que vocês vão dar pouca atenção para ele. Não. Valorize o momento, valorize o cliente de vocês, faça o melhor possível hoje. Tá, pessoal? Encerro aqui então. Muito obrigado.